Nós temos o... Carro Chito! E ainda mais um Carro Chito, espero que estamos zerando o jogo. Escolhemos o caminho do anjo e demos o mesmo é que caminho do demônio. E estamos matando a medula... aquilo. O cordão espinhal. É, olha que foi. Tem ave maria, é maria lá no fundo. É maria mesmo, cara, é totalmente católico aquilo. Mas faz sentido, porque o paladino é... Olha e me olha. Ele tem que mexer o olho. Ele me olha. Dá nele. Bate nele. Ele é o cara do mal. Ele olha aqui. Ele olha aqui. Ah, gostar de costas, ele olha. Ainda bem que eu consigo ver que ele fez isso. Mas já bateu um monte de vezes, né? O que é isso, velho? É o tirinho dele? Não sei, ele nem se despedaçou. Olha que bugou ali isso, velho. É verdade. Bugou! Errou! Acho que agora a gente zero esse jogo. Vamos lá, então. Mas esse não é o boss, né, meu? Como é que seria o boss isso aí? Tipo, nada a ver. Um paladino... Mas é maior criativo esse char aí, meu. Bate, bate isso. Ai! Você tem que rebater isso aí, eu acho. É. Rebate e bate na medula. Mano, esse cara tomou um fatality no sub-zero e tá aí. É, fica só a espinha dele. Eu ia bater nele antes de ele começar. Que porcaria esse ataque seu também, hein? Seu bicho. Como é essa, Arthur? Ah, ele bate no chão. Achei que não batia. Achei que ia atravessar ele em mim, só que... Que legal esse char, cara. Sério, que legal esse boss, meu. Sério? É, é muito legal, meu. É, é muito legal, meu. Ele tem basicamente um exo-esqueleto. Isso é muito... Muito legal. Um exo-esqueleto de armadura. Ai! Será que é novo? Uau. Sempre quando o cara faz um movimento diferente, tem que sair de perto dele. É. Basicamente isso. É, tem que ler o que ele vai fazer. É o que ele já começa tomando. Não, uei. É novo movimento também. Ele toma mesmo ali. Ele tomou aquele hit. Ele ficou vermelhinho. Ah, eu entrei dentro do cara também, né? Isso não podia dar hit, meu. Ah, ele tava com uma aura verde... E o cérebro dele... E o cérebro dele... O cérebro dele é tão elétrico que dá dano em você. É. Algo do tipo. F*** isso, cara. Você tirou a minha armadura, mas tirei a sua vida. Irei tirar a sua vida para sempre? Ele é uma caveira, ele fala... Maldição! O que é esse cavaleiro? O quê? Eu não sei. Eu sei quem você é. Você é o cavaleiro que lutou ao lado do meu pai. Mas por que você está lutando contra mim? Eu sou seu pai. Pronto. Nada a ver. Nada a ver. Imagina, tipo... Nem é. Nada a ver. Tipo... Louco. I am your father. Nada a ver, tiozão. Se liga aí, brother. Nada a ver. Nada a ver. Você fere meus sentimentos. Cara, precisamos derrotar esse pai. Faz respeito comigo. Você lembra do Paladino Implacável? Uau! Você é voando? Que isso, cara? Ataque de Smash Bros. Você lembra do Paladino Implacável? Não. Você não lia os quadrinhos do Mickey? Não. Eu não lia. Tá. Entendi. Assistiu os desenhos. Você lembra do Super Pateta, então? Lembro. Lembro que existia isso. Clássico, né? Que ele comia amendoim e virava o Super Pateta. É verdade. O que não faz sentido, mas beleza. É. Mas, ah... Ah, damn it. Você ataca muito rápido. O Paladino Implacável era... O Uguinho, o Zezinho ou o Luizinho quando eles... Eles viravam, tipo... Patrilheiros, assim, sabe? Patrilheiros espaciais. Quando alguém fazia merda na escola, assim, eles... Ah, viravam o Paladino Implacável e... Paladino Implacável. Melhor como. Eu achava muito legal esse nome. Vou fazer o seguinte. Vou dar um golpe que sai fora. Ah, você vai matar. Não. Você tem que ir longe de mim. Toma essa. É, bicho. Oh, mano. Meu Deus. Não. Tira essas armaduras de perto de mim. Ok. Esse pode ser o final doce. Tá ligado? Tá ligado? Não. Ah, é. Tá ligado. Tá. Subir uma escada é o final. Uma escada com... Tapete vermelho ainda por cima. Se caso for briga x1, é você. Porque eu não sou bom. Tá. Se você jogou todas, então você já manja as putas ali. Tá. Bom, não parece ser. Ah, deve ser. O cenário é diferente. O cenário é de Guilty Gear. O cenário é... Mano, parece muito o cenário do Guilty Gear. Uou. A mansão. Ok, galera. Agora é o Big Half contra... Não. Isso não é o boss, meu. Quem é esse cara? Um xamã? Ahn. Quem é você? Parabéns. Você passou. Parabéns. Ele tem uma bota de cada cor lá. Ele não sabe escolher sapato. Ah, ele não sabe. Ele acordou errar. Ele acabou de acordar assim, ó. O Big Half chegou e ele... Oh, droga. Caralho, caralho. Chegou. Cadê meu sapato branco? Uou, isso parece final boss boom total, meu. Só que ele não apareceu antes. Esse... Esse é o boss, né? Nome dele. Desta rosa. Destroia. Destroia. Desta rosa. Ah, ele parece meio que um boss... Super boss genérico. É. Ele parece um boss final, só que... É melhor que o cara que peida. Que legal as perspectivas das peças dela. Nossa, tirou muito. Matei. Ah, ele vai... Acho que ele vai evoluir. Ele vai, né? E eu vou ficar com a mesma vida. Haha. Ou não. Uou, 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 uou. Desta rosa. Os seus dias estão contados. Acendou um pouquinho pra trás. Oh. Como eu fui derrotado por essa criança. Agora ele vai evoluir muito, meu. Vou usar o meu poder máximo. Ha! Papai! Eu sou o seu pai. Pelo jeito. Ah, ele vai no fight. Eu quero ir no fight também, na luta. Não, ele... Ele nem chute. Ah, sua vida... Ah, não. Por isso que ele tem um sapato de cada cor. Ele tem uma armadura de cada cor. Ele tem uma armadura de cada cor. Ele fez pior. Ele vestiu uma armadura de cada cor. Oh, não preciso me trocar. Cadê minha armadura dourada? Droga, lavando. Puta! Vai essa mesmo. Ah, sua cheia, maldita armadura de prata. É. Ela não defende tanto, mas sei lá. Dá pra dar um chute forte. Que maneiro esse cara, mano. Desta rosa. Bom, ele... Uou! Ele tem cara de um cara que queria ser namorado. Você viu que eu tenho esse golpe? Hã? Eu tenho um super jump, velho. Super jump? Baixo de cima. Baixo de cima ele dá... Nossa! Igual aquela outra mina fez. Boa! Boa! Ela até morreu. Ele tá nervoso, mano. Ele dá uns chutões poderosos, ó. Oh, eita! Yiku'si! Wow. Que legal, o ataque do Link. É, né? Esse cara é muito Link, meu, na real. Esse cara é muito escouda. Morri. Tish tish, yeh. É, não tinha como ganhar essa. Ok. Na próxima você ganha. Ela disse que vocêScλλlim, você será meu inimigo para sempre. Ah! O meu nome está morto É, ele tem que querer falar assim Eu não conheço Eu não conheço Você é o último oponente Quem você está falando, Ralf? No Kotoa No Kotoa No Kotoa By the way, eu não sei falar japonês, eu estou só babbling Eu também Não, mas o senhor deve ser mais convincente Ah, vai ter pessoas que vão falar Ah, os caras só ficam falando a mesma merda E a gente, ok Esse cara tem cara de abóbora, parece que ele diz assim Ele é o Reptile Reptile Na verdade eu tentei tocar a música do Reptile No filme do Mortal Kombat Vai ser o cheat também Falcon Falcon Punk Ele defende com magia Tipo, ele é um lutador que está aprendendo magia Por isso que essa forma não é tão forte Ah, então ele está só assim Ah, eu vou testar magia para ver se eu ganho E daí ele não ganha aí Ah, que merda Droga, eu vou ter que usar lutador de novo Vou ter que virar brawler É, ele joga fora o set de mago Wow Tinha só que o set de luta Ele é um bom mago, ele está aprendendo É porque vem um brawler né Tipo, o Ralf é o maior brawler da porra Vem batendo Ah, droga Eu preciso virar brawler também É tipo Não, ele treinou a vida inteira para ser brawler Mas ele assim Ah, eu estou pensando em mudar né Mãe Eu estou querendo mudar um pouco de classe Não sei Eu não estou mais gostando de ser brawler É, meu menino Faça o que você achar melhor da sua vida O que você achar melhor Vira mago, meu filho E daí ele vira mago E daí ele Puta que pariu, perdi Tem que voltar a ser brawler Você já começou numa porrada Essa será a última luta Você começa com um pouco menos de vida É, eu começo mesmo Você está judiado, mas você tem que lembrar da Saori Não, da sua namorada Melhor... Cara, nem ligo para ela mais, meu Melhor motivação para conseguir Cara, é uma motiva... Como é que eu vou dizer, meu? Salvar a namorada é a primeira motivação É a que vai fazer você embarcar na jornada Mas a recompensa mesmo não é salvar ela A recompensa mesmo é a evolução que você teve Eu prefiro só a namorada Eu prefiro um handjob depois Hey! Uou, uou, uou Não falei handjob, não falei nada Ok, né? Legal que aquele cavaleiro lá atrás Parece que tem um cabelinho rosa e amarelo Rosa, né? É, eu pensei nisso também Só que é o fundo, né? É tipo o cavaleiro que se chama Violet É! E ele chega tudo Isso é notável Eu sou glamoroso Glamoroso Essa... Essa briga está... Vocês querem uma xícara de chá? Eu vou buscar Calma aí Vai com o cavalo Vai com o frio Quebrando tudo Quebrando todas Vim fazer o chá pra eles Aí uma moça tá lá Ela bate assim Tá quebrando tudo Você vai ver? Sim O chá tá ali Obrigado Aí ele pega tudo bonitinho Vai um cavalo derrubando Blá 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 Ele dá o seu chá e joga lá de cima do cavalo Ele... Não, ele é super delicado Mas super... Ao mesmo tempo super... Irresponsável Ele é super irresponsável Porque ele sempre anda um cavalo É o melhor cavaleiro Ah! Boa essa Tipo ele... Ele se sente muito natural andando a cavalo É! A extensão das pernas dele É! Seria um centauro assim se você for ver, sabe? Ele salva... em perigo, aí quando ela... Ah, agora você vai me beijar, sabe? Agora você vai conhecer meus pais. Ele vai... Ele vai a cavalo. É pra subir no seu cavalo? Não. Não? É meu? É meu? É seu? É seu por acaso? Você vai descer do cavalo pra me beijar? Não, você sobe aqui. É seu cavalo. Sem cortar no cavalo. Sabe o que, tipo, imagina um centauro. O centauro deve ser assim, sabe? Mora numa casa. Só que ele é todos ajeitado, porque ele tem um bundão de cavalo. É gigante, sabe? Todos ajeitado. Toma essa, seu mago. É o cavaleiro em... É um cavaleiro indelicado. É, basicamente. Reptile. O cara é cavaleiro. Ele não é indelicado, mas ele é indelicado, saca? Um gentleman. É. Ele é um cavaleiro, não um cavaleiro. Toma essa. Aí ele... Nossa, boa. Ainda que pegou um bom. É, tipo, o melhor personagem tem que se chamar... Qual é o nome dele? Ele está concentrado. Eu tinha chamado ele de Violet antes, não sei. Violet? Não, não, não. Por causa do cabelo rosa. Tem que ser outro nome. Eu... 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 Obrigado.